Bem, gente, com um atraso regulamentar de mais de 40 minutos, a gente está iniciando aqui a nossa conversa. Hoje o meu ventilador está meio protestando aqui, ele já trabalhou tanto durante o verão que ele está agora ficando barulhento. Vamos começar a nossa live das quatro da tarde, que começa às quatro e quarenta, com o assunto dos estudos da performance. E hoje, estudo da performance do ponto de vista das ciências sociais, que é, na verdade, a proposição do Marvin Carlson nesse livro que eu já citei aqui outras vezes, o Performance, uma introdução crítica. Nesse livro, ele faz um plano de obra muito interessante, que é dividir a primeira parte da performance e as ciências sociais. Acho que foi traduzido em ciências sociais aqui, na verdade, são as social sciences, que a gente conhece aqui no Brasil como ciências humanas e tal. Ciências humanas e sociais é uma divisão um pouco diferente da divisão americana. E aí, então, ele tem três capítulos, performance na cultura, performance na sociedade, performance da linguagem. Depois, na segunda parte, ele vai falar da arte da performance propriamente dita, que é aquele capítulo que você faz o contexto histórico da performance, fala sobre o que está acontecendo. E aí, numa parte três, ele fala sobre as teorias contemporâneas da performance, sobre o pós-moderno, sobre identidade, resistência, tantas coisas que estão emergindo no momento em que ele escreve isso, que é 95. Hoje, a gente vai falar desse primeiro capítulo, que é performance de cultura, como ele chama, estratégias antropológicas e etnográficas. E eu estou fazendo isso porque, no encontro passado, nós estivemos trabalhando com o Richard Sheckner, e eu falei um pouquinho aqui sobre algumas ideias do Sheckner, falei de uma entrevista do Sheckner. Esse encontro aconteceu antes do feriado, nós tivemos uma interrupção dessas lives de sexta-feira, porque, na sexta passada, foi feriado, e aí eu cancelei. Perdão. E aí, a gente está fazendo hoje, então, a continuidade disso. Então, como nós estávamos falando do Richard Sheckner e falando de antropologia, porque eu falei do Victor Turner, citei aqui o Victor Turner, mostrei os livros dele e tal, achei que era interessante dar continuidade a partir daqui. Então, a gente vai seguir o roteiro proposto pelo Marvin Carlson para trabalhar com a questão antropológica. Eu tenho a pena que alguns de meus colegas que manifestaram interesse sobre esse assunto não estejam, nesse momento, assistindo aqui. Eu devia ter convidado alguns amigos, porque aqui no Secult da UFRB, eu tenho colegas que são da área de antropologia. É uma área que é bastante, tem bastante, uma boa presença aqui, uma presença significativa aqui. E aí, a gente tem traçado conversas sobre isso, e para mim tem sido muito interessante. Nossa, esse motivador está complicado o negócio dele aqui. Eu já não funcionava bem com esse negócio agora, então... Ele está que está, está um negócio bem difícil. Mas, enfim... Vou ajeitar um pouquinho aqui. Enfim, a gente trabalhava, eu tenho interesse nisso, eu tenho proveito nisso, porque a questão da antropologia em relação à performance, as teorias da performance, os estudos da performance, a antropologia da performance tem uma proximidade bastante grande. Aliás, pode-se dizer até que o uso do termo performance, um dos campos de saber pioneiros no uso desse termo foi a antropologia. E é, provavelmente, aquele campo em que com mais frequência se usa hoje. A própria ideia de agência do Alfred Gell, de uma antropologia mais recente, tem muito que ver com a noção de performance. E é uma noção debatida e muito a sério, de uma forma que, às vezes, a gente não vê no terreno da arte, um tão sério empenho em configurar o termo performance e a noção de performance. O Carlson aponta algo que é apontado por vários outros autores de proveniências as mais diversas. O que ele vai dizer aqui também está presente, por exemplo, no Poison Thor, de performance, recepção e leitura. Ele vai dizer quase que a mesma coisa. A gente vai retomar isso quando for para lá. A edição mais recente do performance, recepção e leitura é essa aqui, da editora Ubu. A outra que eu mostrei é da Kozak, Kozak Naif. Mas, como já não existe mais, eu acho que entrou um papel, alguma coisa aqui nesse ventilador que está fazendo uma barulheira tremenda. Ele vai falar, então, o Marvin Carlson, de algo que também está presente em outros autores, que é essa consideração em torno da terminologia desenvolvida nos anos 60 e 70, às vezes até antes, porque tem coisas que são nos anos 50, nas ciências sociais e, particularmente, na antropologia e na sociologia. E, nesse sentido, Richard Schechner tem sido especialmente importante, diz ele, porque faz conexões nas fronteiras dos estudos da performance por causa da conexão dele com um antropólogo em específico, Vitor Turner, e, diretamente, com o outro, que vai ser a fonte, principalmente, do pessoal da Northwestern University, que eu falei aqui no encontro passado, que é o pessoal dos estudos da performance lá da Universidade Northwestern de Chicago. Constituem, nos Estados Unidos, as duas localizações, vamos dizer assim, principais dos estudos de pós-graduação, mestrado e doutorado em performance. Então, Vitor Turner é uma referência, principalmente, por Richard Schechner, e, leia-se, portanto, na Universidade de Nova York, e Dwight Conker Good, Northwestern University. de Dwight Conker Good, e também o Vitor Turner tem ligações também com o Erwin Goffman, que eu também já mencionei aqui. A questão da... Até o Erwin Goffman ficou muito conhecido aqui no Brasil por causa da questão do estigma. Tem um livro dele chamado Estigma, que foi traduzido naquelas séries de livros que eram traduzidos nos anos 70 pela editora... editora... deixa eu botar aqui a camisa... pela editora Zahar, que depois virou editora Jorge Zahar. Antes, ela se chamava editora Zahar, do Rio de Janeiro, e ela foi muito importante para a antropologia do Rio de Janeiro nos anos 70. A antropologia é essa que girou principalmente em torno do Museu Nacional, sim, aquele Museu Nacional que pegou fogo e que funcionava, a principalização lá ainda funciona, onde o Eduardo Viveiros de Castro trabalhou, e eu acho que ainda trabalha, e o IFIX, como a gente conhece lá no Rio de Janeiro, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do Rio de Janeiro. Esses dois polos no IFIX eu cheguei a ver uma vez de relance uma palestra do Dacir Ribeiro. O Dacir Ribeiro tinha sido professor da Faculdade de Ciências Sociais, do que chamavam antigamente Nacional, que era a Universidade Federal. Esse termo Universidade Nacional ainda é usado em outros países, na Colômbia, por exemplo. Aqui no Brasil, o que era a Universidade Nacional virou a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, que fica no Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro, está lá até hoje ainda, suponho que ainda funcionando bravamente, e era um desses polos consumidores da bibliografia da editora Jorge Zahar, que publicava muita coisa de antropologia também. Agora, tem uma data aqui que o Marvin Kalser chama a atenção, que é o outono de 1973, porque um periódico chamado Drama Review, que continua existindo, a famosa TDR, tem muitos textos interessantes, inclusive acabei de baixar um texto que eu tinha já, mas tinha perdido no meu computador, que foi roubado. Eu tinha esse texto, que é um texto do Dwight Conkergood, que é o texto em que ele formula as ideias de estudos da performance, Performance Studies, Interventions and Radical Research, Intervenções e Pesquisa Radical, que é, vamos dizer assim, o texto base lá da Northwestern University. Eu vou reler esse texto, porque na verdade eu acho que nem tinha lido ele totalmente. E isso estava na... Por que eu falei disso? que isso estava na TDR, na Theory and Drama... Theater and Drama Review, Drama Review, Drama Review, devotado ao teatro e ciências sociais. Na introdução desse número, que era o número do outono de 1973, o editor convidado, que foi o Richard Schachner, listou sete áreas em que a teoria da performance e ciências sociais coincidem. Então, a gente começa por aqui, seguindo o roteiro do Carlson, apontando quais seriam as áreas justamente onde as teorias da performance, os estudos da performance, convergem com os estudos sociais e ciências sociais. Primeiro, performance na vida diária, incluindo reuniões de qualquer tipo. Essa aqui que a gente está tendo, por exemplo, é uma situação de performance. Outro dia, ontem, eu estava vendo um vídeo do Christian Duque, que é o que ele estava falando da situação da sala de aula, utilizando os professores que não estão podendo estar na sala de aula. É bem interessante o vídeo. E aí, ele estava falando dessa história, de a gente lembrar que a situação do professor é uma situação de performance. A gente está em performance. E, às vezes, a gente sente falta disso. Porque, e isso o Joseph Beuys também assinalou com muita propriedade, a situação do professor, a atuação do professor é uma performance, de fato, e é um trabalho artístico. E é um trabalho artístico que requer grande sensibilidade. Então, performance na vida diária, incluindo reuniões de qualquer tipo, eu passei a brasa da sardinha por meu lado. Segundo, estrutura de esportes, rituais, jogos e comportamentos políticos públicos. Terceiro, a análise de vários modos de comunicação, diferente da palavra escrita. Ou seja, aquilo que é estudado, às vezes, pela semiologia, às vezes, pela semiótica. É um campo também importante. Quatro, conexões entre modelos de comportamento e animal, com ênfase no jogo e no comportamento ritualizado. Quinto, aspectos de psicoterapia, que enfatizam a interação de pessoa para pessoa, e encenação e a consciência do corpo. Sexto, etnografia e pré-história, tanto das culturas exóticas como das familiares, exóticas, naturalmente, só para as familiares e familiares, naturalmente, para aquelas que a gente julga serem familiares. E sete, constituição de teorias unificadas de performance, que são, na verdade, teorias de comportamento. Isso é interessante assinalar. Até o Marvin Carlson faz uma nota nisso, que eu acho que convém chamar atenção, porque isto aqui, essas teorias de comportamento, ele diz aqui, ele chama atenção, que isso tem uma ligação, aqui, deixa eu ver a nota 1, com um texto do Scheckner, que é justamente esse que está na TDA, que é Performance e Ciências Sociais, Performance Social Science. Então, esse teorias de comportamento não deve ser confundido com as teorias behavioristas de comportamento. A lista de Scheckner, diz ele, é, de algum modo, reminiscent de uma tentativa semelhante sugerir futuras áreas da pesquisa entre o teatro e a Ciências Sociais, publicada em 1956 por George Gourvitch, para resumir os trabalhos de uma conferência francesa sobre o assunto. E aí, alguém deve dizer assim, bom, mas você que sempre fala que teatro não é performance, teatro e performance são duas coisas diferentes, como é que você vem, agora, dizer aqui dessa precedência do teatro e a Ciências Sociais? Porque, evidentemente, são os campos de conhecimento já conhecidos, como a teoria do teatro, que iriam, que consistiriam novidades quando articulados com Ciências Sociais. Quer dizer, essa articulação existiu entre os campos já conhecidos. Entretanto, o que eu estou dizendo aqui, o que o Marvin Carlson disse também, é que isto já apontava para um caminho que depois se emancipa das teorias de atrás e vai para uma coisa que acaba, obrigando a criação de um campo próprio que seria esse de estudos da performance. Podemos também entender esse campo de estudos da performance como um campo que seria, que retornaria ao teatro tratando o teatro como performance. Isso, aí tem uma coisa que o Schechner também diz, que é, tem uma distinção que ele faz entre falar do teatro como performance e falar da distinção entre performance e teatro. Então, até hoje, predomina muito isso. Muitos autores de teatro resolveram incorporar o termo performance, porque também, dentro do teatro, significa, e sobretudo quando a gente entende esse termo performance no sentido que é usado nos Estados Unidos, quando você fala de performance numa teoria de teatro, você está enfatizando um determinado aspecto do teatro que é menos a encenação, é mais a atuação mesmo dos atores. Esse é um foco de interesse que resulta da tradição que passa por, que vem, inclusive, de Stanislavski, mas que passa por Grotovski, que passa por essa ênfase no ator. Tanto é que, como eu já disse aqui antes, por exemplo, o Mateu Bonfito, lá da Unicamp, ele tinha feito um livro chamado o ator como compositor e agora ele tem um livro sobre a performance do ator. E é possível, do ponto de vista dos estudos da performance, se você pensar a performance do ator, porque todo mundo que faz teatro está fazendo performance também, em certa medida. Essa é a grande jogada que o Richard Schackner, a meu ver, corretamente, faz no sentido de inverter essa lógica, o macro dessa coisa toda, o conjunto, o universo dessa coisa toda, não é o teatro e sim a própria performance. A performance engloba isso e as outras coisas. Vida diária, reuniões, rituais, jogos, comportamentos políticos, modos de comunicação, conexões do corpo humano com o animal, etnografia, pré-história. E isso aproxima, inclusive, a gente daquela história do leque que mostrei também aqui no conto passado, do ritual à ritualização. Quer dizer, toda essa ideia ele não tirou do nada, ele tirou de uma percepção que também tinha sido desenvolvida pelo Victor Turner e do diálogo entre ambos, Schackner e Turner. Ele ainda diz aqui que Gullwitz chamou a atenção para os elementos teatrais ou de performance em todas as cerimônias sociais, mesmo numa simples recepção ou reunião de amigos. Aqui também há que se considerar o seguinte, essa abordagem do teatral como performance num sentido mais amplo do que simplesmente a atuação é algo mais recente. E isso deveria ser até entendido como uma espécie de teoria mais contemporânea do teatro. Muita gente está entendendo dessa forma. Eu, aqui na minha teimosia, procuro um caminho um pouco diferente. Um caminho que, para mim, importa menos o teatro do que todas essas outras coisas. Quer dizer, na verdade, eu estou interessado na performance como no sentido mais amplo e, em particular, na arte da performance. Quer dizer, entendendo que existe um lugar para essa prática artística chamada arte da performance ou arte performática ou performance, se vocês quiserem. A compreensão do uso contemporâneo do termo performance, diz o Marvin Kalser, pode começar com uma visão geral dos escritos mais relevantes sobre o assunto na antropologia e na sociologia. Esses escritos, inclusive, eles convergem para esse ponto de vista que eu estou colocando. E muito embora o Marvin Kalser seja um teórico do teatro que se deparou com essa... Essa minha camisa hoje está custando se encaixar. Na verdade, nenhum dia encaixa completamente, mas, enfim. Voltando. se você vai para o próprio Marvin Kalser, ele é um teórico do teatro que um dia se deparou com uma coisa muito maior do que aquilo que poderia caber dentro das formulações teóricas dele. Por isso que ele escreveu esse livro. Mais adiante, ele diz assim, a esperança ao delinear os desenvolvimentos em ambos os campos, as ciências sociais e a performance, não é fornecer uma introdução geral para as recentes teorias antropológicas ou sociológicas, ele toma esse cuidado, mas introduzir aspectos específicos dessa teoria que tem contribuído para o pensamento corrente sobre performance, tanto na teoria quanto na prática. Esse meu computador aqui, eu tenho que ver se eu não estou ajeitando ele um pouquinho, porque ele vai descendo. Eu já tentei botar calça aqui, mas, na verdade, eu tinha que ter um artefato lá que estão vendendo na rede. aí, eu tenho medo de comprar essas coisas, nunca chegar. É uma estante que você coloca e o troço fica tudo bonitinho, mas, enfim, deixa para lá. A gente não tem dessas coisas aqui. A performance se tornou, então, um campo tão atrativo que alguns antropólogos expressaram sua preocupação sobre sua ubiquidade. É uma preocupação que eu também tenho. Há algum tempo atrás, eu observei um crescimento tão exponencial do uso, vocês terem uma ideia. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Quando, em 1999, começou o curso de comunicação das artes do corpo na PUC de São Paulo, e que era para ser teatro, dança e performance, levou uns dois anos até que se formulasse um caminho possível para a performance, porque ninguém sabia o que era aquilo. Foi quando, eu já contei essa história aqui antes, chamaram o Renato Cohen e o Renato Cohen começou a chamar a equipe dele. Quando eu cheguei lá em 2001, já estava na área trabalhando com ele e ele estava formando ainda a equipe, me chamou e foi um processo longo, inclusive, não teve um concurso formalmente falando, mas eu tive que fazer uma palestra, enfim, não entramos assim alegremente. Mas quando fechou ser a equipe, ainda assim, em 2001, em 2002, até o ano da morte do Renato, em 2003, não havia clareza alguma no Brasil e, em particular, ali no curso, talvez o curso fosse nos poucos lugares em que se falasse performance. Hoje, eu sei, por outros caminhos, a gente não recebia essas informações em São Paulo que havia gente trabalhando com performance Brasil ou fora, em todos os lugares. Havia, inclusive, o grupo lá do Zé Cate, de engenheiro, que já trabalhava há muito tempo com isso. Depois, nós fomos descobrindo a Brace, todas essas coisas aí. Bom, e aí começa esse processo que, em 2005, eu tenho uns textos no meu livro que eu falo sobre isso, em 2005, esse processo dá um salto, eu senti que deu um salto e o efeito bumerangue da gente lá na PUC começou a voltar, começou a ter esse efeito bumerangue mesmo, a gente começou a receber de volta isso que a gente tinha apontado. E aí a gente começa a observar esse crescimento. Quando é 2010, isso se torna uma coisa que começa a comparecer em tudo quanto é lugar. E aí, quando a gente faz, resolve fazer a associação Brasil Performance lá em São Paulo, a gente vive aquela situação que eu descrevi também uma vez no texto. A gente fez um encontro lá no Instinto, hoje é uma loja de salsicha, de frios. No Instinto Centro Cultural Espanhol lá em Genópolis, a gente fez o primeiro performance, o primeiro fórum da Associação Brasil Performance, e a gente achava que ia ter umas 10 pessoas, 15 pessoas e tal, porque a gente viu que tinha 100 pessoas dentro do lugar, tinha vindo gente de tudo quanto era lugar, e aí a gente começou a ver que a palavra performance era uma espécie de imã, você soltava aquilo lá e começava a chegar gente, começava a chegar gente. E aí, essa coisa começou a ganhar esse foro de ubiquidade, começou a se espalhar por todos os lados, o vírus começou a se espalhar por todos os lados. E aí, na década seguinte, quer dizer, a partir de 2010, a gente fez com muito êxito durante, esse para nós, a gente fazia sem dinheiro nenhum e nada, mas cada vez indo melhor. A gente começou a fazer um festival que a partir de 2014, inclusive, se tornou internacional e passou a ser um acontecimento importante. E a gente achava lá para os idos de 2015, por exemplo, que isso já deveria estar no calendário de eventos da cidade de São Paulo. Mas aí, veio o golpe, veio essas coisas todas, e aí o negócio começou a ir para o outro lado. De modo que, em 2016, eu já tinha passado, vim tomar posse aqui no concurso que eu fiz para cá, e aí, pronto, a coisa se desmobilizou. E aí, quando eu cheguei aqui, era isso que eu queria falar, quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, vou voltar a ouvir pouco, falar pouco sobre performance. Nada disso, cheguei aqui, todos os meus colegas, muitos deles vêm de São Paulo, de outros lugares, e alguns já estão aqui, como a minha colega Francesca, que é antropóloga, que já está aqui há mais de 10 anos, falando direto de performance, interessados em saber sobre performance e tal. E, muito embora tivesse um hiato inicial, onde, quando, na verdade, não aconteceu muita coisa nesse sentido, depois começou a rolar isso também. E hoje, aqui em pleno 2020, passados 10 anos, todo mundo está falando disso. E aí, é claro, aqui na Bahia também estava, isso estava bem intenso, e a gente acompanhou isso desde o começo da década de 10, a gente acompanhou isso lá de São Paulo, o principal evento aqui, que é o MOLA, pessoas, nomes importantes, como a Daniela Félix, o Zé Mário, pessoas que são pessoas importantes da performance aqui, historiadores da performance. Então, os estudos da performance estão para aqui. Academicamente, ainda estão no começo dentro de outros departamentos, mas já existem. E existem pessoas dedicadas a isso, a Senna Fernandes, a Boni Santana, tem um pessoal aqui na Ufiba, mais ligado à área de dança, mas que trabalha com performance. Então, existe um campo que vai se expandindo. E aí, agora, quando eu já cheguei aqui, era isso que eu ia falar também, eu percebi que também estava começando a acontecer essa coisa, porque aí, colegas que não eram necessariamente da área de artes cênicas ou de artes, enfim, estavam o tempo todo de performance, performance para isso, performance para aquilo, e aí já se comprovava aquilo que a gente já falava há tempos atrás, que o termo performance era aquele que já não dava para, não tinha nenhum lugar que você fosse que não tivesse aqui o que Marvin Carlson estava falando em relação ao contexto dele em 95. E aí, ele cita aqui o Del Reims, que é um autor citado também pelo Pouzontor, que se queixou do seguinte, são palavras do Del Reims, se alguns gramáticos confundiram o assunto empilhando o que não lhes interessa sobre o termo performance, os antropólogos culturais e os folcloristas não têm feito muito para esclarecer a situação. Nós tendemos a empilhar o que nos interessa sobre o título de performance. E isso é uma coisa que a gente observa que ainda está acontecendo em mim. O Reims, segundo o Carlson, tentou confinar o campo em expansão que é amontoado sobre o conceito de performance, contrastando com duas categorias de atividade frequentemente confundidas com ela, que é o comportamento e a conduta. Vejam que essa confusão está lá mesmo no próprio Checkman. Comportamento tem a ver com algo às vezes de caráter psicológico, se quiserem, e conduta tem a ver com ética. Ele diz aqui, a primeira se refere simplesmente a qualquer coisa, comportamento, tudo o que acontece, a segunda é o comportamento sob a ege de normas sociais, regras culturais, princípios compartilhados de interpretação. Conduta é claramente um subgrupo do comportamento e Reims define performance como outro subgrupo dentro da conduta no qual uma ou mais pessoas assumem uma responsabilidade ante uma audiência e ante a tradição como elas a compreendem. Então, essa, que já foi falado por alguns autores, da responsabilidade da performance é uma coisa que às vezes as pessoas de fora não percebem muito isso. O artista da performance é responsável pela performance que ele está fazendo. Então, muitas vezes as pessoas vão assistir uma performance e elas ficam assim, será que ele está sabendo o que ele está fazendo? Ele está sangrando? Será que ele não vai passar mal? Será que a gente não tem que interromper essa pessoa fazendo isso? Olha isso aí. Até na performance lá no famoso exemplo que já citei aqui do menino Schwarz, eu acho o nome dele, que o Wagner Schwarz fez a performance lá do Bicho, do Jack Clark e tal. E as pessoas falavam depois com aquele estardalhaço horroroso que se seguiu, dizendo que aquilo era pedofilia, não sei o que, com a bobagem toda. Você veja que até ali as pessoas, eu via os postos das pessoas, vocês chamam isso de arte? Será que isso pode ser considerado arte? Ignorando o fato de que, dentro dessa visão, por exemplo, o ponto de partida do performer já é um ponto de partida ético. Ou seja, o performer assume a inteira responsabilidade dele para com aquilo. Isso é interessante porque a gente falava isso, por exemplo, para o Sesc, o Sesc não compreendia esse tipo de coisa, até que eles resolveram começar a criar, não sei se ainda continua havendo isso, mas eles tinham uma espécie de termo de responsabilidade em que a pessoa assumia que ela era, o que quer que acontecesse era a responsabilidade dela, que ela sabia do que estava fazendo. Nós, no Perfora, a gente adotou esse princípio. Todos os artistas assinavam termos de responsabilidade e ficavam conosco. Porque se alguma coisa acontecesse, por exemplo, uma pessoa, não digo nem se machucar, ou coisa assim, mas se fosse presa, por exemplo, porque estava pelada na rua, ela tinha um termo de responsabilidade. Sendo que a gente tinha nascido, enquanto associação, para lutar contra, entre outras coisas, os episódios que aconteceram com amigos nossos, artistas, que tinham sido presos por acertar do pudor. E aí a gente foi atrás de legislação, e até saiu uma legislação no começo da década de 10, chamando a atenção para o fato de que, quando se trata de uma manifestação cultural artística, a pessoa não pode ser enquadrada e essa regra, essa figura jurídica do atentado ao pudor é uma coisa do Código Cíclico Penal brasileiro da década de 40. Enfim, a gente andou estudando isso certa época. Assim, ao estar em dia com a natureza essencialmente contestada da performance, a gente já falou isso aqui antes, até mesmo essa articulação mais específica tanto levanta os problemas quanto os soluciona, particularmente no que se entende por assumir a responsabilidade, que é isso que estou falando. A audiência, certamente, a plateia, o público, as testemunhas, certamente tem um papel crucial na maioria das tentativas de se definir performance, especialmente nas propostas de se separar performance de outro comportamento, mas a maneira como o performer é responsável por elas tem sido objeto de muito debate. Então, nós estamos diante, portanto, de um objeto que tem uma diferença fundamental em relação a outros comportamentos, porque ele tem uma intencionalidade comunicativa, se a gente pode dizer assim, até usando essas teorias da intencionalidade comunicativa, se alguém quiser, ela tem uma atividade com intencionalidade, há uma vontade de dizer algo, e, além disso, você tem essa responsabilidade do artista, uma responsabilidade integral, devo dizer, porque quando você se coloca em presença dos outros, você não tem como editar a coisa, ela vai acontecer ali como tem no contexto, se você erra, mais problemática ainda, disse o Carlson, é a ideia de responsabilidade perante a tradição, porque isso também, quer dizer, todo artista da performance, ele está, na verdade, dialogando com o passado dele. Existe um consenso difundido entre os teóricos da performance de que toda performance é baseado em modelo, roteiro, padrão, ação preexistente. Daí que toda aquela discussão sobre reperformance começa, na verdade, não termina, começa na constatação de que toda performance é uma performance de outra performance. Num livro que eu gosto muito da Lucrécia D'Alessio Ferrara, ai, eu esqueci o nome agora, ela fala, diz que toda leitura é uma leitura de outra leitura. É lógico, não há possibilidade de uma leitura que exista pela primeira vez. Ela sempre é informada, até o ato da leitura, é informada por uma codificação anterior. E, do mesmo modo, sendo toda performance a leitura das outras performances, sendo todo ato artístico, um ato de leitura de outros atos artísticos, então, é sempre uma leitura da leitura. Então, sempre é uma releitura, é uma reperformance. Nós estamos sempre reperformando. E aí é que entra a ideia do comportamento restaurado, que eu prefiro usar o termo comportamento reiterado, do Scherckner. John McCallum também afirmou que não há performance sem performance, claro. O que faz com que o músico queira desempenhar é justamente o desempenho do músico, que ele viu, acompanhou e buscou, de certo modo, buscou repetir, porque a gente começa pela repetição. O Mário Faustino tinha uma coisa muito interessante sobre isso. Deixa eu direitar melhor. Uma coisa muito interessante sobre isso, que ele dizia que é preciso repetir para aprender. E aí, uma vez tendo aprendido, é que você cria. Então, você precisa passar por esse processo da repetição, a repetição do outro, a repetição daquilo que você viu, o modelo que a gente tenta alcançar e muitas vezes, quase sempre, a gente alcança mal. A gente copia mal, a gente repete mal. Eu estou fazendo uma performance aqui que tem alguns tipos de modelos. Eu repito mal, inclusive, porque eu fico tentando me ajeitar aqui. Eu olho, vejo que a cadeira está um pouco para cá, um pouco para lá. Eu estou torto, eu já sou todo torto mesmo, aí eu tento me ajeitar. É aquilo que o profissional que usa também a canequinha aqui, ele não faz. Ele já sabe, já entra no modo de performance ali quando está diante da câmera. Eu estava observando, por exemplo, porque estou fazendo essas coisas aqui, eu estava observando como as pessoas falam olhando para a câmera. Isso eu tive que, eu já melhorei. Nas primeiras lives, vocês olharem lá atrás, eu não olhava para a câmera. Eu ficava olhando para cá, para cá, para cima, para todos os lados, mas não olhava para a câmera. Tinha dificuldade com isso. Dificuldade de encontrar esse interlocutor, você que está aí do outro lado, que é, na verdade, você que está olhando para mim, eu deveria estar o tempo todo olhando para você. Ou seja, me comunicando com você. O modo como eu estou fazendo agora já é um aperfeiçoamento daquilo que eu fazia antes, porque eu andava muito pior. Isso faz toda a diferença. A gente vai aprendendo também, repetindo os outros, a gente vai olhar um, olhar o outro e vai aprendendo. esse vídeo mesmo ontem do Christian Duque, eu fiquei olhando assim, porque, poxa, o cara conversa com a câmera, tem essa desenvoltura, eu preciso desenvolver isso, olhar para a câmera, que é um olho muito estranho, que parece um olho ciclópico, único, que fica olhando para você com um olhar frio e calculista, e você tem que lidar com ele. Muito bem. Por outro lado, muito da análise antropológica recente de performance tem enfatizado como ela pode operar dentro de uma sociedade precisamente para solapar a tradição, a fim de propiciar um local para a exploração de estruturas e modelos de comportamento alternativos e novos. É essa a velha questão, quer dizer, eu diria que é o lado modernista da performance, essa ideia de querer solapar a tradição, sempre propor a performance como interdição na tradição.